Império do Som Esse valor é inconfundível O Império do Som Sucesso em qualquer lugar Eu não venho a ser vergonha Pra transar ficar velho, ela forte Comba no maconha Comba no maconha Comba no maconha Comba no maconha Praticante do amor Nada, nada, representa Eu não venho a ser vergonha Pra transar ficar velho, ela forte Comba no maconha Comba no maconha Comba no maconha Comba no maconha Sim, é Império do Som A galera dança I'm leaving for a destination I still don't know Somewhere nobody must have beauty at all And if you're like this you can follow me So let's go Follow me And let's go To the place where we belong All my troubles at home Con walk with me I will go To the paradise All love, joy, and destination No no, 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 no No no, 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 no Bomba no maconha, bomba no maconha Praticante do amor, a danada representa Eu não venha sem vergonha, pra transar ficar velha Ela é forte, bomba no maconha, bomba no maconha Ela é forte, bomba no maconha, bomba no maconha Peguei pra dirpo, Oncereal, lojas e bonds uploaded Agora eu jácho, bomba no maconha, bomba no maconha Foilins, Durante do amor, um abraço, sangra essa Tchau, tchau Tchau, tchau